Valeu Eu te perguntei Eu te perguntei Eu te perguntei Eu te perguntei O erro é um distrato Um caso de guerra Humano é hiato Só passa Quem erra Medo cagado Missão Aprendida Estou certo A mirar O mercado Na terra Solta esse nó E corre Pro abraço Se joga no cor No hino Festeira Solta um escravo E se enrola No sol Acerta na mira Vibula E deixa Eu te perguntei De ficar Só Aqui em caminho O erro é um destrato Um caso de guerra Humano é hiato Só passa quem erra Medo cagado Lição aprendida Estou certo na mira Encontrado na terra Solta esse nó E corre pro abraço Se joga no pó No hino festeira Solta o escravo E se enrola no sol Acerta na mira Me curra, me deixa Solta o escravo E corre pro abraço Se joga no pó No hino festeira Solta o escravo E se enrola no sol Acerta na mira Me curra, me deixa Éxito, e se enrola no sol Amém.